Olá, tudo bem? Marcela Kira por aqui com mais um vídeo pra você, com mais uma dica de construção residencial. No vídeo de hoje, estou dando sequência na nossa série de pequenos problemas que uma obra pode gerar, pode vir a acontecer, de pequenas situações que podem trazer pra gente. E essas pequenas situações, muitas vezes, geram grandes prejuízos. E eu tô aqui te alertando, trazendo esse conteúdo, pra que você não passe pelas situações que eu já passei, não tenha de tirar dinheiro do bolso pra corrigir problemas, tá? Sempre quando a gente prever alguma coisa, a gente pode economizar, vamos tratar assim. A gente antecipa os problemas e resolve eles antes mesmo que eles aconteçam. Então, no vídeo de hoje, eu quero te trazer um problema que eu tive com um azulejista. Então, eu contratei a mão de obra pra assentar todo o porcelanato de um sobrado. Aí, em determinado momento, me liam e falaram, Marcelo, tá tudo pronto, é só vir aqui conferir o serviço, tá? Chegando lá, eu me deparo com uma lasquinha de um porcelanato, da placa de um porcelanato lascado. Aí, aquilo me incomodou, pô. A obra nova, o porcelanato lindão lá, brilhoso, mas aquela lasquinha no piso que doía o olho, sabe? Aí, eu cheguei pro azulejista e falei, viu, amigo, vamos... Aconteceu alguma coisa aqui? Caiu uma ferramenta e tal? Ele falou, ah, Marcelo, eu tava lascado ali, mas eu assentei, só que isso aqui ninguém vê. O proprietário nem vai ver. Aí, eu dei aquela respirada, né? Aquilo doeu no meu ouvido. Eu falei, viu, vamos fazer... se colocar em papéis diferentes. Você é o proprietário da obra, você é o dono, você que tá suou, você que trabalhou, você que deixou os seus filhos muitos finais de semana pra trabalhar, pra juntar dinheiro, pra tá aqui hoje construindo, realizando o seu sonho, construindo esse sobrado, tá? Aí, eu, Marcelo, sou azulejista. Aí, eu deixei essa lasquinha aqui, vi a lasquinha e assentei o porcelanato. Aí, você, proprietário, viu isso e chega pra mim. E eu falo, não, isso é normal, isso acontece na obra. Como você se sentiria? Eu tenho certeza que você não gostaria de ter esse porcelanato lascado na sua obra, certo? Ele ficou meio mudo. Eu falei, eu, Marcelo, também não gostaria de ter na minha obra. Por que na casa do nosso cliente precisa ter? Se na minha casa eu não gostaria, creio que na sua casa você também não gostaria, por que no nosso cliente ele precisa aceitar isso? Concordo que ele pode nunca ver essa lasquinha aqui, mas eu e você já vimos. Então, isso é o suficiente pra gente trocar essa peça, tá? Então, essa foi uma situação que aconteceu. Um problema que eu consegui contornar muito bem ali, a gente trocou a peça e não tivemos briga, não tivemos problema nenhum. Foi uma questão de comunicação, uma comunicação assertiva, uma comunicação bem feita. E na obra nós temos muitos problemas por falta de comunicação. Muitas coisas que são deixadas pra trás por uma conversa, por um diálogo calmo, um diálogo interessante. Na maioria das vezes, ou o proprietário, ou o mestre de obras, ou o profissional que foi contratado, um dos dois estoura. E uma vez que estourou, aí o problema já está estabelecido. Nesse meu caso, foi uma lasquinha em uma peça de porcelanato. Eu já vi situações de ter porcelanato mal assentado. Sabe quando você assenta o porcelanato e fica um biquinho pra cima? Fica até machucando o pé quando a gente anda descalço pelo piso. Então, são problemas que um azulejista pode trazer pra gente. E a gente precisa estar atento e entender que com o diálogo, tudo fica mais fácil. Nessa situação minha, eu tinha um porcelanato sobrando. Foi fácil, a gente trocou, tirou o rejunte, quebrou, tirou a argamassa e nós colocamos. Eu tive um outro problema uma vez, que acabou o piso da casa. Não era porcelanato, era uma cerâmica. E acontece que todo o material que sai de fábrica, ele sai com uma tonalidade. Ele sai com uma cor. E quando muda o lote, por mais parecido que seja, existe uma leve diferença. E quando a gente entrou em contato com a casa de revestimentos, eles tinham do mesmo produto, porém de um outro lote, de uma tonalidade diferente. Aí você imagina, naquele piso coisa mais linda, e eram duas ou três peças que precisou ser trocada. Era o mesmo, porém com uma tonalidade diferente. Aquilo fica horrível, tá? Então esse é um outro ponto que eu quero tratar aqui com a gente de uma forma mais específica para quando você for construir a sua casa. Eu quero entrar bem a fundo nisso, te deixando presente para quando você for comprar os materiais da sua casa, os revestimentos da sua casa, você compre sempre com sobra, ou você faça cálculos bem precisos, perceba onde vai dar muito recorte, onde não vai dar, tá? Então são pequenas situações que acontecem em uma obra que podem gerar grandes problemas no futuro. E para isso eu conto com a sua ajuda, escreve aqui nos comentários para mim tudo aquilo que você, as pessoas que já construíram, que já passaram de problemas com o azulejista, se você que vai construir tem medos, o que você nem imagina que você pode passar, escreve aqui para mim, eu preciso da sua ajuda para que eu possa formular um conteúdo bem detalhado, um conteúdo aí que vai orientar você que está construindo a sua casa, um conteúdo pesado mesmo, para que realmente a pessoa que vai construir, essa pessoa queira consumir esse conteúdo, certo? Se você não viu os outros vídeos, eu te convido a assistir para você entender essa ideia dos pequenos problemas que eu estou falando, certo? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo falando de um outro problema.